Oi, cara de boi! Hoje eu vou te mostrar 5 ideias fáceis e saudáveis para o café da manhã. Porque o café da manhã é a refeição mais importante do dia e eu posso provar. Primeiro, porque é nessa refeição que o corpo vai repor todas as energias que ele gastou durante a noite. Foram muitas horas de jejum enquanto você dormia e o seu corpo se recuperava do dia anterior. Segundo, é essa refeição que também vai te dar energia para o resto do dia. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque mês passado a minha rotina ficou muito bagunçada. Então eu acordava de manhã, tomava um copo de café com leite, ia trabalhar e aí eu ia comer 3 da tarde, qualquer coisinha assim. Quando eu chegava lá pelas 6, 7 da noite em casa, sério, eu era dominada por uma compulsão alimentar. É uma coisa bem do TDAH também, em busca de dopamina, sabe? Que gosta de comer para trazer alegria, sabe? Tem essa parte também. Mas o corpo da gente é uma coisa assim muito mágica. E ele vai querer sobreviver mesmo que a sua cabeça não queira isso, entendeu? Ele vai te obrigar. E muitas vezes é isso que acontece. Se a gente chega no final do dia e não consumiu vitaminas, minerais, nutrientes, proteínas suficientes, o nosso corpo vai exigir. Ele vai falar assim, eu quero, eu quero muito! E a gente não tem como distinguir isso, sabe? E falar, ah não, beleza, o meu corpo tá precisando de potássio. O meu corpo tá precisando de proteína. E o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a geladeira, vai pegar a coisa mais confortável que tem dentro dela e vai comer, 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 comer até repor isso que o nosso corpo tá gritando que precisa. Por isso que as receitas que eu vou te mostrar hoje e ideias, elas são bem completas e saudáveis. Eu meio que montei uma tabelinha nutricional pra deixar elas bem equilibradas e completas com tudo que a gente precisa pra começar o dia. Não são receitas focadas em baixo teor calórico. Elas são focadas em serem refeições completas pra que você consiga levar o seu dia. E também te dá saciedade pra que você aguente bem até a hora do almoço. No almoço você faz também uma outra refeição equilibrada. E de noite você chega com mais paz do espírito. E aí você consegue fazer uma refeição mais leve, tomar um chá pra ir dormir. Isso consequentemente pode vir a ajudar na perda de peso. Outra coisa muito importante, elas são muito rápidas e fáceis de fazer. Algumas delas você faz uma vez. E tem vários dias de café da manhã porque a gente acorda com muitas coisas pra fazer e a gente não quer perder tempo nessa hora também, né? Bom, acho que eu falei tudo que eu precisava. Então, bora começar. Vamos começar com esse smudge de morango clássico. Ele é rico em cálcio, tem uma quantidade bem legal de proteína, pouco carboidrato e deixa a gente saciado por bastante tempo. Pra fazer é muito fácil. Eu congelei duas bananas e 100 gramas de morango e bati no liquidificador. O iogurte natural é opcional. Eu quis colocar pra acrescentar um pouco mais de cálcio. Embora o morango seja rico em cálcio também. Eu gosto porque ele fica assim como um danoninho natural. Essa quantidade me rendeu duas porções de smudge. Acrescentei mais alguns pedaços de banana, alguns pedaços de morango. Coloquei uma porçãozinha de granola ali e um fiozinho de mel e tá pronto. Dá pra levar pro congelador e comer no decorrer da semana, deixar pronto da noite pro dia. Ou dá pra comer na hora mesmo também. E o bom é que ele serve tanto como um café da manhã bom, que deixa a gente saciado pro o resto do dia pra dar conta de fazer tudo o que a gente precisa. E também pode ser uma bela sobremesa. Inclusive é o meu tipo preferido. Geladinhos e docinhos como sorvete. E agora vamos de torta de frango. Super fácil. E com o mesmo trabalho você já faz uma porção pra família inteira. Pra isso você vai precisar de um peito de frango desfiado ou ralado. Ralado? Como assim? Isso mesmo. Vou te mostrar um jeito bem rapidinho de fazer. Que é pegar o peito de frango ainda congelado. Então você não precisa ter o trabalho de descongelar. E ralar no ralador. É bem tranquilo. Tirando a parte dos dedos ali que fica um pouco sensível com a parte congelada. Mas nada que umas pequenas pausas não resolvam. E você tem um frango ralado. E aí depois é só refogar ele com o tempero que você gosta. Com alho, com cebola. Eu não tinha alho, coloquei cebola. Mas eu prefiro alho do que cebola. Mas tudo bem, não vem ao caso. O sabor fica diferente. O frango ralado, ele fica mais com um gosto de quiche. E o desfiado fica mais pra uma torta de frango. Aqui em casa a gente adora esse estilo aí. Esse daí não durou nem um dia. Depois que eu terminei de refogar, eu acrescentei num pote dois ovos crus. Duas colheres de sopa de tapioca. Uma colher de sopa de requeijão. Então você pode usar o requeijão light. Uma colher de sal. Um quilo de orégano. Ai, ai. Brincadeira. Você coloca a gosto. É que eu gosto muito. Misturo muito bem. Adiciono o peito de frango ali. Ele vai ficar com essa textura meio líquida. E vai dar a sensação que não vai dar certo. Mas confia em mim. Vai dar tudo certo. Não tem como errar. Peguei uma forma. Untei com manteiga. E aí espalhei bem. Coloquei umas fatias de queijo ali em cima. Vai ficar bem gratinado. Bem delícia. O pessoal nem vai saber que é saudável essa receita, tá? Mas eu te garanto que é. Ela tem uma quantidade muito boa de proteína. Basicamente a quantidade que o ser humano precisa pedir a todo. Mas é claro que a gente vai dividir essa receita aí, né? Entre quem a gente ama. Ou guardar pra comer durante uns 2, 3 dias. Podem ver que não tem muita caloria. Pouca quantidade de carboidrato. Uma quantidade bem legal de potássio, de cálcio, de proteína, de magnésio. E além disso, o ovo também é um super alimento. Tem vitaminas A, vitamina E, vitaminas BC, zinco, fósforo, vitamina D. É tudo de bom. Esse é um super alimento pra começar bem o dia. Ou pra comer no café da tarde. Essa não é bem uma receita porque é um sanduíche, né? Vale? Receita de sanduíche? Mas é mais uma dica. Porque eu sei que aqui no Brasil a gente não tem muito costume de comer abacate salgado. Mas eu te garanto, é uma questão de costume. E depois fica maravilhoso. A questão do abacate é que geralmente no mercado a gente compra ele duro. Então tem que esperar um tempo pra ele amadurecer. O abacate guardado na geladeira não amolece. Então tem que colocar ele no papel alumínio e levar pro forno. Nem é tão necessário assim o papel alumínio, né? Eu tinha esse abacate aí que eu acabei de comprar. Ele tava um pouco duro e eu pensei... Ah, eu vou usar mesmo assim, né? Pra exemplificar aqui pra vocês. Nem tá tão duro. Vamos experimentar. Às vezes é mais gostoso, né? Eu gosto dele bem macio. Então eu peguei um pedacinho, né? E... Hum... Hum... Meu Deus do céu, é muito amargo. Vocês não tão entendendo. Nossa, meu Deus do céu. Deixa ele ficar molinho e cremosinho que fica delícia. Então no pão eu passei uma camada de requeijão. E aí você adiciona o abacate macio, gostoso. Ele fica bem cremoso e dá uma textura deliciosa pro sanduíche. Sério, eu não vivo sem. Eu como puro de colher. Se quiser trocar o requeijão por maionese também. É uma combinação perfeita. Maionese com o abacate. Sério, vou te contar, hein? Também coloquei algumas rodelas de tomate. Um ovinho frito. E aí a gente tem um super, um super sanduíche. Sério, porque o abacate é um alimento completíssimo. Tem pouca caloria, muito potássio, bastante fibra. Ele tem vitamina A, C, E, ácido fólico, fósforo. É um alimento, assim, que faz muito bem pra saúde. E o ovo também, a gente já comentou, que ele é incrível e cheio de proteínas. Pra aquele dia que você sentir que tá sem energia, sem vontade de viver. Esse sanduíche vai te dar uma revigorada, com certeza. Essa receita é muito boa e fácil de fazer. Sério, de comer exano. É a minha preferida desse vídeo, por incrível que pareça. E o mais legal é que você pode substituir os ingredientes pro que você tem em casa. Eu usei o abacaxi, porque eu gosto muito do abacaxi caramelizado. E essa acidez combina muito bem com o creme que a gente vai fazer. Sem falar que essa é uma receita riquíssima em fibras. Então, se você tem algum problema com o intestino, essa é uma boa refeição. Que, além de um bom café da manhã, pode ser um ótimo lanche entre as refeições. Ou uma sobremesa deliciosa. Sério, eu não achei que ela era tão boa. Mas, eu guardei na minha geladeira aqui em casa, já fazem 4 dias que tem na geladeira. E ela continua maravilhosa. Ela fica cada vez melhor, sabe? Porque daí incorpora o sabor do abacaxi no creme. Eu vou colocar ele em quadradinhos, no fogo. Vou adicionar um pouco de essência de baunilha. Um pau de canela. Duas colheres de mel. E vou cozinhar ali em fogo baixo, até caramelizar bem. Enquanto isso, no liquidificador, eu vou adicionar 200ml de leite. Duas colheres de aveia, em flocos. E duas colheres de chia. A chia é muito completa. Em uma colher de chia, você vai ter proteína, fibra, cálcio, ferro, ômegas 3 e 6, magnésio, zinco, selênio. Tudo que o seu corpo precisa em apenas uma colher de chia. Sem falar que ela expande também, e dá mais saciedade. E dá uma textura gostosa e gelatinosa no nosso creme. Abacaxi, pôr maçã, pera, nossa, uma pera num vinho tinto, ia ficar sensacional. E o creme, se você quiser dar uma adocicada maior, eu aconselho colocar uma colher de açúcar mascavo, que fica sensacional. E agora eu vou te dar uma sugestão de uma panqueca diferente aí pra você fazer em casa, utilizando cenoura. Isso mesmo, eu vou ralar a cenoura e ela é um alimento sensacional também. Riquíssimo em vitaminas, é um alimento que auxilia na visão, na saúde da pele, no bruseamento saudável. Antes de começar a ralar a cenoura, eu vou hidratar a aveia. Eu vou usar duas colheres de areia. De areia? Eu vou usar duas colheres de aveia, vou deixar ela hidratando ali num pouquinho de água. Vou ralar a cenoura e aí em uma tigela eu vou misturar a cenoura ralada. Eu usei meia cenoura ralada, tá? A outra metade da cenoura ralada eu guardei pra fazer uma saladinha depois. Adiciono a aveia e também um ovo cru. Misturo tudo e levo pra frigideira pra ela cozinhar. Eu também coloquei uma fatia de queijo ali, mas você pode rechear ela com o que você preferir, com salame, com presunto, com frango desfiado. Ficaria muito bom também. E aí temos mais uma receita rica em fibras, rica em cálcio, com pouca quantidade de carboidrato e uma excelente quantidade de proteína. É isso, gente! Espero que vocês tenham gostado dessas receitas. Comentem receitas que vocês costumam fazer aí também, ou outras ideias. Qual você mais gostou? Deixa seu joinha aqui embaixo se você curtiu bastante. Se inscreve nesse canal se você acabou de chegar por aqui. Porque toda sexta e todo domingo tem vídeos novos aqui no canal. Tanto meu quanto da Ju. É isso! Um beijo enorme e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho